O assunto agora é a crise interna no PDT. Hoje, durante uma reunião no Diretório Regional, as lideranças estaduais minimizaram, se mostraram tranquilas. Não acham necessário definir logo uma aliança política para as próximas eleições, o que é o foco de toda a polêmica. A reunião foi realizada na sede estadual do partido, em Campo Grande. A comissão executiva é formada por 11 membros. Sete deles participaram do encontro. Na pauta de discussões, o mal-estar provocado pelo racha com relação às eleições de 2010. Um grupo de PDTistas defende uma composição com o PT e outro quer a união com o PMDB. Para o presidente estadual do PDT, o momento não é de tomada de decisões. O Diretório Nacional, por exemplo, até hoje não nos reuniu para decidir quem vai apoiar para o presidente da república. Vai reunir lá o ano que vem. Logo nós estamos nesse mesmo caminho. Já o deputado Onevand Matos prefere trocar a palavra racha por divergências. Divergência de pensamento, de ideia, de interpretação. Nós advogamos que seja definida a aliança o ano que vem. Enquanto que o Dagoberto, o grupo dele, ele quer definir agora. O deputado federal Dagoberto Nogueira, que é o primeiro vice-presidente da executiva estadual, não participou da reunião. Ele é um dos defensores da aliança do PDT com o PT, na disputa pelo governo do estado. A divisão interna da legenda ficou ainda mais evidente durante a visita do ministro do trabalho, Carlos Lupe, a Mato Grosso do Sul. Na chegada ao aeroporto internacional de Campo Grande, não apareceu nenhum deputado da bancada estadual para recepcionar o ministro, que é presidente licenciado do PDT. E Lupe ainda deu uma notícia que pode acirrar ainda mais os ânimos entre os PDTistas. Nós vamos montar uma comissão provisória. A direção nacional já está convidando o companheiro Smith para voltar à presidência do partido. Se isso acontecer, o presidente estadual do partido disse que vai tomar as devidas providências. Ele só não quis comentar um possível enfraquecimento do PDT por causa do racha. Quem tem que dizer isso é o Lupe, que mesmo não sendo presidente, veio aqui falando como se fosse presidente. Ele não é presidente. Ele está afastado. O presidente é o deputado federal Vieira da Cunha. Bem, como foi dito na reportagem, a crise interna do PDT tem relação direta com as eleições de 2010. E as primeiras pesquisas de intenção de votos do Sul-Mato Grosso já começaram a ser veiculadas. Agora, o curioso é que uma delas, publicada num jornal aqui de Campo Grande, não mostra a rejeição aos candidatos. Um detalhe muito estranho, não é mesmo, Manuel Afonso? Boa noite. Boa noite, Juliana. Põe a estranho nisso. Ora, ganha eleição o candidato que não tem rejeição. O candidato pode até não ser conhecido, mas consegue crescer ao longo da campanha. A primeira eleição de André para a prefeitura da capital é um exemplo. Agora, rejeição política não se reverte, nem diminui. Ela é fruto do que o eleitor pensa do candidato. O exemplo de Paulo Maluf cai como uma luva. Ele fica sempre naquele patamar da pesquisa. Durante a campanha não cresce, porque sua imagem já foi construída pela opinião pública. Agora, no Brasil, existem pesquisas para todos os candidatos e ocasiões. Algumas sérias, outras confundem só para favorecer esse ou aquele candidato. No caso desta pesquisa, fica evidente a intenção de se promover o ex-governador Zeca. Só fala de sua aceitação e, curiosamente, omite sua rejeição. Essa pesquisa, Juliana, não muda o cenário político atual no Estado. Ainda mais omitindo um dado tão importante que é o dado da rejeição, né, Manuel? Evidentemente. Ok, muito obrigada, Manuel. Boa noite. Boa noite.